Amém, Senhor, amém, Santo, para a vossa igreja, e diga-lhe-vos a abrir-se a ponte do batismo. Receba esta água pelo Espírito Santo ao gravo de vosso Filho Jesus Cristo, para que o homem criado à vossa imagem do sacramento do batismo seja limpo das velhas impurezas, e ressurja o homem novo pela água e pelo Espírito Santo. Sobre esta água, Senhor, desça por vós, que o Filho aberto do Espírito Santo, para que todos voltados pelo batismo na vossa, com o Cristo, com ele, nos pedirem para a vida. O nosso Senhor, Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos pais e padrinhos, esta criança que podem apresentar ao Senhor Batista, vai receber o amor de Deus.